Essa pireia é do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra vadia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, caralho Essa pireia é do Paco Leão